Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o som, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e gostou, joga a mão pra cima e balança Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entre e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar Vão nessa gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Tempo está molindo até de madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, vem balada A galera canta assim, ó Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir o som Que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata, me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, joga, vem pra cima e balança Uh! Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom Menina, fica à vontade, entra e faça festa Me liga mais tarde, pô, adoravam nessa gata Me liga mais tarde, vem balada Quero contigo com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar